Falar da farofa, mulher, senão a gente não fala, o tempo vai passando. Eu acho que uma hora e meia, olha, Dri, você sabe que eu converso pelos cotovelos. Vamos falar, primeiro, saber como é que você viu essa polêmica da GK, primeiro falar sobre isso, depois a gente vai falar sobre, como é que você enxerga, tá, observando aí essa polêmica do Fábio Pocher, eu vi que até o Pedro fez um texto muito bacana sobre isso, você comunga desse mesmo pensamento, qual é o seu pensamento? Eu tenho um lema, eu só posso falar do que eu sei, do que eu vivo. A minha experiência com a GK, com a pessoa GK, todas as vezes que eu estive com ela, foram experiências maravilhosas. Mas eu sei que pra você avaliar uma pessoa e passar por situações, você precisa conviver mais, tipo, um programa, né, tá ali num ensaio, numa novela, num filme, então eu não posso falar pela boca dos outros. Você lendo, inclusive o Carlinhos Maia, ele escreveu que ele também foi julgado dessa forma e que era uma oportunidade de você mudar o seu pensamento. O seu pensamento, né. Eu li o que Carlinhos escreveu e eu achei bem pertinente o que ele falou. Eu não vi não o que Carlinhos escreveu. Ele falou assim, que aproveita essa oportunidade de crítica, né, das pessoas, e muda e repense suas atitudes. Então a forma que ele falou era como se ele também tivesse errado no passado e eu acho que todo mundo erra. E ele concordando, né, com isso, né? Ele também já falou um pouco sobre isso, mesmo antes dessa polêmica, ele já tinha se colocado em relação a algumas atitudes que ele tinha, que deveria mudar, enfim, esse exame de reflexão. E às vezes um momento como esse faz com que você repense muitas coisas, né, da sua vida. Mas o que eu tenho pra falar da GK é o que eu vivi com ela. Então ela me recebeu num camarim quando eu estive lá, no dia do show da Ivete. A gente ficou muito próximo e ela... O que eu avalio do que eu vivi esse tempo com ela só são coisas boas. É uma pessoa alegre, uma pessoa divertida, educada. Ela foi educada comigo. Agora, assim, falar pela boca dos outros, eu não posso falar. E tem muito... E esse negócio de famosos... Eles se disputam muito. Tem muita disputa, né? É, então eu não consigo avaliar e falar. Eu só posso falar do que eu vivi. E eu só tenho coisas boas pra falar da GK. É, exatamente. O Carlinhos e elas já tiveram... Problemas. Ele tava lá na farofa, eles dois muito unidos, no palco, brincando, se divertindo. Então, assim, todo mundo tem problema. Eles tiveram... Que bom que eles conseguiram atravessar. A Thaís também. A Thaís Teixeira deu uns depoimentos lá bem... Sobre ela. Sobre ela, bem polêmicos. Quando alguém comete algum tipo de erro e a pessoa recebe um feedback, você acha que o Pochá passou dos limites no feedback que ele deu nela? Eu acho que se ele... Do mesmo jeito que ele tinha abertura pra expor ela nas redes sociais, eu acho que ele teria também abertura pra chamar ela no privado. Na verdade, o que foi que aconteceu? Foi a piada que ele fez. Não, a piada dele era uma piada até engraçada, mas foi infeliz, porque ele não soube fazer a piada. Ele não tava falando exatamente de Jiqui. Ele tava falando da participação dela na Tata Werneck, que cá pra nós, como telespectadora, foi péssima. Foi péssima. Eu vi alguns trechos só. É, não, foi muito ruim. Muito ruim. Parece que Jiqui tava sem dormir. Tinha passado por algum problema, porque ela não tava normal naquele dia. Então, foi horrível a participação dela na Tata Werneck. Então, ele queria fazer uma piada sobre isso e foi muito feliz na piada. Ele não soube fazer a piada, acabou tocando num lugar bem crítico da Jiqui, que já tava passando por alguns momentos, já tava sofrendo algumas críticas, inclusive do mundo dos famosos. Acho que não é nem tanto dos seguidores, acho que dos famosos. Eu vi aqui o que fez o Pai Romântico com ela no filme, falando também que ele teve algum problema com ela. Teve também? O problema foi a resposta que ele deu depois, né? Porque depois dessa parte, dessa piada, né? Ele ainda foi e machucou, pisou. E machucou. Aí sim. Aí eu acho que passou do ponto ali. É, eu acho que em nenhum... Sabe, as pessoas já são machucadas. E com certeza, com essa piada, ela já estava machucada. Então, ele machucou mais ainda. É como eu falei. Do mesmo jeito que ele voltou lá, ele poderia ter dito o Jiqui, vamos conversar? Eu quero falar com você, né? Ele mandou mensagem pra ela e ela não respondeu. A verdade foi essa. Ela devia estar machucada, né? Da piada. Ou, às vezes, tá com sangue quente e é melhor nem responder. Ela não voltou ainda pras redes sociais. Ela não voltou? Não voltou pras redes sociais. Mas me conta. Tem muita gente falando que ela vai pro BBB, né? Tão achando que isso é a estratégia de marketing. Porque tudo nessa vida a gente acha que... Ah, não é possível. Pelo amor de Deus. Eu acho que ela não é doida. Eu vi falando um time de troca. Eu falei, gente, vocês não estão achando que é a estratégia de marketing, não? Que ela tá indo pro BBB. Eu falei, gente, isso era? Acho que não. Acho que o Léo Dias já saberia. Me diga uma coisa. Eu acho que não. Ela tá realmente magoada.